Olá, olá, olá! Oi todo mundo! Que gostoso ter vocês aqui! Sejam muito bem-vindos! Normalmente a gente fala oi pra todo mundo que tá aqui e pra quem tá em casa, agora tá todo mundo em casa. Então oi pra todo mundo de casa! Muito legal ter vocês com a gente, muito obrigada por estarem aqui. Poxa, como é gostoso a gente voltar agora a trabalhar. Cara, essa quarentena... Eu tava me sentindo casada de novo na quarentena. Fiquei me sentindo casada. Porque eu tô há cinco meses sem transar e meu passeio mais legal é ir no supermercado. Minha vida voltou, tá igualzinho que era, gente. E a hora que começou a quarentena, eu tava muito preocupada, né? Com a saúde mental, assim, eu tava muito preocupada, cara. Falei, cara, isso vai enlouquecer a gente ficar em casa trancado. Isso vai me deixar louca. Conversei com uma amiga minha, que é terapeuta. Ela falou, Cris, vou te dar uma dica. A dica é o seguinte, tenta manter tua rotina o máximo possível. Mantém teus horários de dormir, de comer. Faz o máximo possível pra você não tratar como uma grande férias, porque senão você vai enlouquecer. Mantém tua rotina. Falei, tá bom, vou manter minha rotina. Horário de comer, de dormir, tava tudo certinho. A academia fechou, então fiz um cantinho em casa pra poder malhar. Ia todo dia até lá, tirava uma foto e ia embora. Todo dia, pra não falhar na rotina, entendeu? Igualzinho. A gente descobriu, na quarentena, a gente descobriu que tudo no virtual funciona. Coisa que a gente nem imaginava. A gente começou a fazer virtualmente tudo. A gente nunca tinha tentado coisa... Cara, as coisas funcionam no virtual, que legal. Só tem duas coisas que não funcionam no virtual. Duas coisas que não funcionam no virtual. A gente descobriu isso. A primeira é sexo. A segunda é show de comédia. É muito mais legal ao vivo. As duas coisas. É muito mais gostoso ao vivo. E aí, eu descobri que a única vantagem do show de comédia virtual é a mesma, inclusive, do sexo virtual. É a mesma vantagem. Que é... Não é tão legal quanto ao vivo? Não é. Mas, em compensação, quando você se diverte sozinho, você não gasta dinheiro, entendeu? Então, é uma vantagem a se considerar aí. É muito melhor nesse sentido. E aí, a gente tá voltando agora, cara. E a gente fica nervoso de voltar, que assim... Não tem como explicar. É seis meses sem pisar num palco. A gente fica desesperada. A gente fica pensando, será que eu ainda sei fazer isso? A gente fica desesperado, cara. Eu tô aqui como se eu tivesse feito uma reconstituição de imen. Porque eu já faço isso há muito tempo, mas tô nervosa tudo de novo, entendeu? Tá parecendo a minha primeira vez outra vez. E não era pra ser assim. Mas a gente fica nervoso. Não tem jeito. Mas tá ótimo. Tô feliz. A gente volta. A gente ama fazer isso aqui. Fiquei muito feliz com o convite do Comedy Central. Eles me chamaram pra falar... Vocês viram aqui o tema do episódio sobre ser mãe. Ai, que fofo! Gente, ser mãe é uma coisa mágica. É mágico ser mãe. Porque some seu dinheiro, seu tempo, sua liberdade. Num piscar de olhos, bum. Seu corpo enche de estria. Ó, mágica! Hein? Olha que delícia, cara. É... Não, é porque assim... Eu sei, eu sei. Quem é mãe aí, eu sei que tem mães aí. Eu sei, eu sei. Tem... Eu sei. Eu sei que quem tem filho aí em casa deve estar pensando assim. Cris, não. Fala assim. Eu sou mãe, eu sou pai, eu amo meu filho. Eu faria tudo de novo. Eu sei, gente. Eu também sou mãe. Eu amo minha filha. Eu também faria... Não, faria, faria. Tô brincando, tô brincando. Faria, faria. Não, é porque assim... A gente precisa aprender a ser honesto com as pessoas. Porque todo mundo fala da parte fofa de ser mãe. Né? Ai, ser mãe é lindo. Ser mãe é mágico. Porque a gente fala isso. A parte boa de ser mãe, todo mundo fala. A gente chora comercial de móveis, né? Ai, o armário, gente! Que lindo! E a gente chora no comercial do Dia das Mães. Mas ninguém é honesto com a mãe. Ninguém é honesto, cara. Eu lembro até hoje a única pessoa que foi honesta comigo na minha gravidez. Sabe quem foi? A atendente do laboratório de enfermagem quando eu cheguei pra fazer o teste de gravidez. Eu cheguei pra fazer o teste. Falei, vem fazer o teste. Minha filha tem 20 anos, tá, gente? Não extraiu o valor. Cheguei, vim fazer o teste. Quanto é? Ela falou 7 reais. Falei, nossa, que caro. Ela falou, se der positivo é só o primeiro 7. Eu nunca mais esqueci aquilo. Até hoje eu gasto 7 reais com a Mariana. Eu lembro daquela desgraçada. Porque ela me avisou. Ela me avisou que ia ser assim. A camisinha na época era 1 real. O teste já foi 7. Ela já tava prevendo a minha desgraça, entendeu? Porque todo mundo gosta de falar assim, ah, o carro é como se fosse um filho. É, pode ser. Mas um filho vale por 100 carros. Se eu não tivesse parido, eu tinha uma concessionária hoje. Porque como gasta essa desgraça? Mas é isso. A parte boa de ser mãe, todo mundo fala. A parte biológica de ser mãe, a gente aprende na escola. Sabe o que a gente não aprende na escola? Que ninguém ensina. A gente não aprende a contar a gravidez em semana. Ninguém ensina. E a desgraça das grávidas adora falar em semana. Adora. Você vê a grávida. Viu a grávida? Olha uma grávida. Que fofo. Vou conversar com a grávida. Oi, grávida. Quanto tempo você tá grávida? Aí a desgraça fala, 14 semanas. Ela não precisava. Mas ela fala. Por quê? Porque era a cabeça da grávida. Rola um passo ou repasso da grávida. Porque ela faz a pergunta e ela já sabe a resposta. Então ela fala, 14 semanas e na mente dela é uba, uba, uba. É, porque ela vai ganhar. Ela já sabe quanto dá 14 semanas. Você não. E aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal que tá aí na plateia respeitando a quarentena. Esse pessoal que nunca fez uma festa clandestina, hein? Sabemos, todos respeitando. É a primeira vez que eu saio de casa também, no meio da quarentena. Uau. Respeitando sempre os protocolos da OMS. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vamos falar sobre filhos. É sobre esse assunto. Quem aqui tem filho? Deixa eu tentar entender quem tem filho pra gente começar a bater um papo aqui. Temos aqui uma pessoa que tem filho. Casal não tem filho? Casal, tem filho? O casal ali. Tem filho ou não tem? Porra. O que vocês fizeram na quarentena há seis meses, velho? Esse cara... Comer. Foi isso que a gente fez. Legal. Comeu pra caramba. E tá aí. Tá certo. Eu vou falar sobre... É a primeira vez que eu tô saindo de casa. E eu tô muito feliz em estar aqui porque eu não estou em casa, né? Eu acho que se pra vocês é complicado ficar em casa, pra quem tem filho foi muito complicado essa quarentena. É... Eu tô muito feliz em fazer show dessa forma. Mesmo que com dez pessoas aqui me olhando, é muito melhor que fazer show pra carro. Quando eu fiz show em drive... Não. Horrível. Você... Você sentiu um craqueiro trocando ideia com um estacionamento do carro e foi... Olá, marea. Horroroso isso daí. Pelo menos aqui tem um pouco de pessoas aqui. Dá pra gente dar uma animada na situação. E... Eu queria falar algumas coisas assim, cara. É... Depois que você tem filho... Eu juro. Eu... Eu... Eu queria fazer... Pediram 15 minutos. Eu queria ficar 45. Porque eu não quero voltar mais pra cá. Depois que você tem filho, você não quer... Você só quer sair de casa. Você começa a sair em lugares que você nunca foi. Você começa a sair no Detran. Você nunca foi. Você só vai lá pra ficar trocando ideia com a galera. Batendo papo. Você quer votar. Você acorda às seis da manhã pra ir pra eleição. Pra que que você tá torcendo pra ganhar? Eu falei, mano, segundo turno pra eu ir de novo. Pra ficar mais tempo possível. Você nem fumava. Começa a fumar, trocar ideia com o porteiro. É maravilhoso esse momento. Agora eu entendo porque que meu pai queria comprar pão toda hora. É por mim. Precisa comprar pão. Ele ia. Aí ele voltava com um pão. Precisa comprar de novo. Ele ia de novo. Mano, é maravilhoso isso. Ele ficava fugindo da gente o tempo todo. E uma coisa que eu percebi nessa quarentena É que realmente filho é uma parada muito complicada. Assim, no sentido de... Tá, eu amo meu filho. Beleza. É... Vamos fazer piada. Eu amo meu filho. Mas tem uma parada que é muito complicada. Que assim... A única classe de trabalhadores que não quis voltar o seu emprego Foram os professores. Eu não vi professores indo na Paulista. Queremos aulas presenciais. Eles... Não, gente. É melhor esperar. Esse vírus é traiçoeiro. Vai que a criança espirra. Todo mundo muito preocupado. Porém... Vim aqui falar sobre as experiências legais que eu tive com o meu filho Nessa quarentena. E começar a contar umas histórias muito bizarras. Eu tenho um filho chamado Gabriel de 3 anos. Ou assim eu acho. Que eu sou o pai até então. E é disso que eu vou falar. É... Eu acho que toda criança... Ela tem uma particularidade. O meu filho ele é muito especial em algumas questões. O meu filho ele é viciado em ônibus. Por exemplo. Não é que é ônibus do mundo bita. Não. O meu filho ele gosta do CPTM. Ele gosta de ônibus mesmo. Lapa, 486, Pompeia. Ele gosta dessas paradas, tá ligado? Ele gosta de ônibus mesmo. O filho de vocês gosta de doce. O meu filho gosta de diesel. Ele bate no bumba. Ele é um corinthianinho. É maravilhoso. Ele gosta muito de ônibus assim. E é muito engraçado. Porque sempre quando... Sempre quando passa um ônibus. Ele come... Yeah! Ele desce no prédio. Ele fica esperando os ônibus passarem. Como se fosse um senhor de idade. Fumante. De Malboro. Ele fica... Muito emocionado. Ele parece um idoso. Porra, vai passar o Marechal Deodoro. Ele sabe todos os ônibus. Ele é apaixonado por isso. E é muito engraçado. Porque o fato dele gostar de ônibus. É uma parada meio bizarra para uma criança. Assim, né? Às vezes eu não tenho o saco de cuidar dele. Tá? É... Normal. Todo pai é assim. E aí eu dou o YouTube para ele ficar assistindo. E aí não tem nada que agrada meu filho no quesito ônibus. Não tem um bagulho legal. E aí eu escrevo ônibus infantil. E aí tem uma música que é a roda do ônibus girar... Essa música é a única coisa que tem infantil para essa criança. Certo? Todo lugar que o Gabriel vai as pessoas colocam essa música para ele ouvir. Na cabeça do Gabriel essa música é um puta sucesso mundial. Porque onde ele vai, toca essa porra. Ele acha assim. Rihanna, Paul McCartney e ônibus. Bombando. Tá bombando essa música. E aí essa música tem várias versões. Tem a versão em português. Tem a versão em espanhol. Tem a versão em inglês. Aquela porra toda. E aí às vezes eu quero fazer uma coisa. Eu deixo o ônibus em loop e fica... Roda do ônibus. Vai pra outra. Roda do ônibus. Vai indo. Um dia eu tava eu cozinhando. Meu filho tava na sala. E de repente eu tava lá. Roda do ônibus girar... Roda do... De repente eu tô aqui e só ouço. Falei, mano, que porra é essa que tá acontecendo? Tem um problema que todo vídeo tem um relacionado. Simplesmente quando eu chego... Não tô zoando. Daqui não é piada. O Gabriel está a 26 minutos assistindo um documentário sobre a fundação da aviação Cometa. Mas assim, muito entretido. Mas muito. Olhando assim do tipo... Não. A aviação Cometa foi fundada por Carlos Eduardo. Ele olhando muito. De eu tentar tirar da mão dele. Ele querendo ver aquela merda. E o que é curioso... Tipo assim... Tinha 17 views. Nem os cara da Cometa vê essa porra desse vídeo. Eu fui ver esses dias o vídeo e ele tá com 1.500 visual... O Gabriel viu 1.500 vezes essa merda. Tchau. Tchau.